DNA, RNA, formação de proteínas, sequência de DNA, gene, cromossomo, tudo isso é estudo, é matéria de estudo da biologia molecular. Você sabia que todos nós, nas nossas células, nós temos dois tipos de DNA diferentes? É isso mesmo, nós temos o DNA no núcleo celular, e nós temos também o DNA mitocondrial. A mitocôndria é uma organela que fica no citoplasma da célula. O DNA que geralmente se faz o exame, o teste de DNA, é o DNA que tem lá no núcleo da nossa célula. Você tem um código de bases nitrogenadas, que é o DNA, uma sequência desse DNA é o gene, E esses genes estão nos cromossomos. Todos nós temos 46 cromossomos, são 23 pares, 23 herdados da mãe e 23 herdados do pai. Uma coisa muito interessante sobre o DNA mitocondrial, o DNA celular, ele é uma herança do teu pai e da tua mãe, enquanto o DNA que tem na mitocôndria, ele é uma herança somente da sua mãe. E se a gente for pegar esse galho, essa árvore genealógica, o que vai acontecer? A gente vai chegar na primeira mulher que existiu aqui no planeta. Nós podemos chegar à conclusão, então, que o DNA mitocondrial, ele é o mesmo, tanto em homem quanto em mulheres, porque isso vai passando da mãe para o filho. Bastante interessante esse ponto. As organelas citoplasmáticas, que estão lá no citoplasma das células, são muito importantes para a constituição de todo o processo biológico que acontece em nós. Essa coisa de biologia molecular é muito interessante, porque muitas das doenças genéticas que nós temos nos dias atuais, é por causa de erros que acontecem quando está formando uma célula, quando há a replicação de uma célula e até mesmo a fabricação de algumas proteínas que são importantes para o nosso corpo. Por exemplo, o síndrome de Dow é um erro lá no cromossomo 21. Na verdade, os pacientes que têm síndrome de Dow, eles têm um cromossomo a mais, que é o cromossomo 21. Essa doença também é chamada de trissomia 21, que é três cromossomos 21 na mesma pessoa. E aí a gente tem as características peculiares dos portadores dessa doença, que geralmente desenvolvem Alzheimer à meia-idade. Uma outra coisa muito interessante, que também está ligada a essa coisa de biologia molecular, é a produção de radicais livres pelos portadores da síndrome de Dow. Eles têm um excesso na fabricação da enzima superóxido de desmutase. Isso vai fazer com que essas pessoas tenham uma quantidade maior de água oxigenada no seu corpo, principalmente no cérebro. E isso acaba sendo danoso, sendo deletério para essas pessoas. Tanto é que a longevidade dos portadores de síndrome de Dow é menor do que os demais. A base da biologia molecular é uma disciplina que está no curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você vai aprender como terapeuta, como é que funciona todo esse maquinário biológico dentro das nossas células. De repente você pensa, mas um terapeuta não precisa aprender essas coisas. Sim, você precisa aprender, você precisa conhecer sobre como é que funciona o micro, o nano dentro do seu corpo. E para você que sempre sonhou em se tornar um profissional da área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. A Faculdade de Indústria da Saúde Brasil está com uma grande promoção aí para que você possa fazer esse curso e se torne um profissional dessa área. As vagas são limitadas, então se eu fosse você, eu corria, fazia logo a sua inscrição e começava já esse curso. Daqui a dois anos você já vai pegar o seu certificado e pode atuar na área da saúde natural como terapeuta naturopata. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações e você pode exercer essa profissão assim como qualquer outra profissão que a gente tem no Brasil. Esse curso tem uma carga horária de mais de 1.800 horas aula. As aulas são online e além das aulas serem online, você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador, as aulas também são ao vivo. Significa que você vai interagir em tempo real com o seu professor e também com os seus colegas na classe virtual. Não perca tempo, as vagas são limitadas. Ligue no telefone que está aparecendo aqui embaixo, no seu vídeo. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper e faça logo a sua inscrição, tá? Esse telefone também é o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem e conversar diretamente com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. Converse com ele, saiba, tenha mais informações sobre o curso e faça já a sua inscrição. Comece quanto antes o seu curso.